A verdade é o nosso trabalho enquanto presidente da mesa diretora. Assumimos a mesa há dois anos atrás, numa dificuldade difícil, com orgulhência, vamos dizer assim, no poder legislativo. Conseguimos, a humanidade, pacificar a casa e conseguimos fazer o papel do poder legislativo na sua essência, que foi colocar a casa à disposição da cidade de Aramense, abrir as portas, mas hoje a gente está muito transparente em colocar a casa acessível nessa cidade de Aramense. Com isso, nós conseguimos debater temas importantes nessa casa e bem naturalmente ajudar a cidade de Aramense. E a prova disso é que hoje a gente dá posse ao novo governador, à nova mesa diretora, às vezes com a deputada, num ambiente completamente diferente do que nós vivemos há quatro anos atrás. Um ambiente em segurança, estabilidade, crise econômica, crise financeira. Hoje a gente está virando, fechando esse ciclo da boa legislatura, num ambiente completamente diferente do que estava há quatro anos atrás. E a nossa esperança, o nosso compromisso, esperança.